DJI Mavic 3 Pro Unboxing. Neste vídeo, mostraremos como configurar o DJI Mavic 3 Pro e Mavic 3 Pro Cine pela primeira vez. Você pode comprar um dos seguintes combos com base em suas necessidades reais, incluindo DJI Mavic 3 Pro, DJI RC, DJI Mavic 3 Pro Cine, Fly More Combo, DJI RC, DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo, DJI RC Pro e DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo. Abra a caixa e remova o DJI Mavic 3 Pro e seus acessórios. Ativando a bateria do controle remoto. A bateria interna do controle remoto é configurada para o modo de hibernação por padrão. Antes de usar, conecte o controle remoto e o carregador via cabo USB-C por aproximadamente 1 minuto para ativar a bateria. Ativando o controle remoto. Pressione o botão Liga, desliga do controle remoto uma vez e novamente segure por cerca de 2 segundos para ligar ou desligar o controle remoto. Após ligar o controle remoto, selecione um idioma. Conecte o controle remoto à internet via Wi-Fi. Depois de conectar, toque em Avançar para continuar e selecione o fuso horário, data e hora. Faça login com sua conta DJI se você já tiver uma. Para novos usuários, registre-se antes de fazer login. Após o login bem-sucedido, um prompt de ativação aparecerá na tela. Toque para ativar. A ativação bem-sucedida resultará em um aviso na tela. Preparando a aeronave. Remova a tampa de armazenamento. E desdobre os braços do drone. Ao usar a bateria pela primeira vez, certifique-se de que a bateria esteja montada com segurança. Conecte a porta USB-C na parte traseira da aeronave, diretamente ao carregador de bateria e espere até que os indicadores de bateria acendam, indicando que a bateria foi ativada com sucesso. Se você estiver ativando três novas baterias simultaneamente com o RUB de carregamento de bateria, observe que a ativação e o carregamento da segunda bateria não começarão até que a primeira bateria seja ativada e totalmente carregada. Pressione o botão de energia da aeronave uma vez e novamente segure por cerca de dois segundos para ligar ou desligar a aeronave. Ativação e atualização da aeronave. Execute o aplicativo DJI Fly e faça login com sua conta e senha DJI. Siga as instruções do aplicativo para concluir o processo de ativação. Se você adquiriu ou pretende adquirir o DJI Care Refresh, conclua a compra e o vínculo em até 48 horas após a ativação da aeronave. O prompt aparecerá no canto superior esquerdo da tela se uma atualização de firmware estiver disponível. Toque no prompt para entrar na tela de atualização e toque em iniciar atualização no controle remoto para atualizar a aeronave para a versão de firmware mais recente. Durante a atualização, não desligue o dispositivo nem saia do aplicativo. Após a conclusão da atualização, a aeronave e o controle remoto permanecerão ligados. Fixação das hélices. O DJI Mavic 3 Pro possui dois tipos diferentes de motores, AB e hélices AB que se combinam. A hélice A, que possui um círculo cinza em seu centro, deve ser montada no motor A, que possui um arco cinza em sua borda externa. A hélice B sem nenhum círculo cinza em seu centro deve ser montada no motor B, que não possui arco cinza em sua borda externa. Pressione as hélices para baixo com firmeza e gire na direção de bloqueio até que se encaixem no lugar. Agora que a preparação do voo está concluída, assista primeiro ao vídeo tutorial. Use diretrizes antes de sair para voar. A hélice A, que possui um círculo cinza em sua borda externa.